E você aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafone e no vídeo de hoje eu trago um conteúdo aqui diferente pra vocês, um conteúdo inédito. É exatamente como vocês viram no título, né? Sempre que vocês veem, vocês sabem antecipadamente no título, né? Eu fiz um desenho, fiz um desenho pixel art do engenheiro, o boss engenheiro lá do território da ilha flutuante do War Spin Online, beleza? Ah, Rafone, pra que você fez esse desenho? Bom, eu entrei no Discord, pra quem não sabe, eu tô no Discord oficial do War Spin Online, né? Fui reintegrado à parceria, né? Os caras foram super atenciosos no e-mail, legal. E, bom, eu entrei no servidor deles, comecei a dar uma mexida lá, uma fuçada ali, né? E aí eu vi lá esse evento que eles estavam fazendo. Eles fazem lá no servidor Discord, inclusive isso é bom pra quem é freeplay, né? Então, eu recomendo quem é freeplay entrar no servidor Discord do War Spin. Eles fazem lá eventos semanais com premiações, e a maioria das vezes são premiações com coins, né? O Nolan faz, né? Então, o evento dessa semana, no caso da semana passada, né? Que eu vi semana passada, era um evento de desenhar, né? Fazer um desenho no papel ou digital do engenheiro. E eu falei, cara, por que não? É uma ótima oportunidade de eu treinar e afiar minhas skills de pixel art. Eu me considero já um pixel artista, né? Pra quem não sabe, pixel art é um estilo de arte, assim como tem arte 2D vitorial e tudo mais, entendeu? Inclusive as artes do meu projeto, que eu trago o vídeo aqui no canal, eu que fiz, e eu que vou fazer as futuras artes que vai ter mais coisas que eu vou desenhar e tudo mais. Então, eu vi como uma oportunidade de treinar. Não só treinar, mas de me desafiar, né? Pô, vou desenhar um bode de um jogo que é pixel art, né? Então, caramba! Então, vamos lá, eu vou, né? Porque, assim, eu fiz mais pelo desafio e pelo treino, né? Porque eu nunca me desafio desse jeito, assim, com as artes sem pixel que eu faço. Como também, sei lá, pela oportunidade de, quem sabe, né? Ganhar a premiação, né? E não só isso, mas ser reconhecido, né? Como o cara, a Rafa, a gente sabe desenhar seu arte já foi em manga, né? Então, bom, tô aqui com a arte. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu quero mostrar pra vocês a arte que eu fiz. E eu vou mostrar, eu vou explicar como que eu fiz essa arte, beleza? Então, vamos lá. Eu tô aqui no Photoshop, Photoshop, certo? Cês tão vendo aqui logo de cara aqui o Hunter, né? Esse aqui é o personagem, né? Deixa eu, eu vou criar uma camada, peraí. Deixa eu só criar uma camada pra ficar rabiscando aqui em cima. Pra não rabiscar no desenho em cima, né? Então, vamos lá. Criar uma camada aqui, beleza? Deixa eu pegar uma cor aqui, sei lá, uma cor bem diferente aqui. Vamos pegar um amarelo. Um amarelo, acho que o amarelo dá pra gente, né? Beleza? E, bom, esse aqui é o Hunter, né? Opa, peraí, tá muito grande. Ah, tá muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui em sete. É, sete ficou muito... Peraí, deixa eu usar o mouse, porque... Eu vou colocar aqui quatro. Pronto. Acho que agora vai quatro. Opa, quatro. Vamos ver aqui. É, tá bom. Então, esse aqui é o caçador, ó. Esse aqui é o Hunter, tá certo? Esse aqui é o Hunter. Eu desenhei ele. Essa balestra era pra ter feito um efeito nela de sombra. Que é como se ela tivesse mesmo na camisa. Eu vou ter sombrio mesmo na camisa. Só que eu acabei esquecendo de fazer, né? Então, é uma balestra em pixel art, como vocês estão vendo aí, né? Então, deixa eu ver, tá aqui. Então, esse aqui é o Hunter, né? Fiz um chapéuzinho nele, né? Eu tentei simular como se fosse um caçador mesmo, assim, tá ligado? Um caçador. Então, né? Eu fiz um chapéuzinho nele, talho de costa, né? Ele tá em cima de uma plataforma. Sabe aquela plataforma, logo quando a gente entra no... No... Na área do engenheiro, é essa daqui. Ela não tá 100% fiel. Ela não tá 100% fiel à área do jogo, mas ficou parecida, né? Então, essa aqui é a plataforma, beleza? E agora, a gente vai ver o engenheiro. A gente vai afastando aqui, ó. E a gente vai ver o engenheiro lá atrás, né? O engenheiro lá no fundo. Ó o engenheiro ali, ó. Pá! Essa aqui é a arte final que eu fiz, né? Como o prazo era um tanto quanto curto, né? Era mais ou menos uma semana e alguns dias pra você fazer o desenho. Eu não detalhei mais, que dava pra detalhar mais. Dá pra fazer umas nuvens aqui no fundo, meio que tampando um pouco aqui essas montanhas flutuantes. Tampando o próprio engenheiro. Enfim, dava pra enfeitar mais. Dá pra, por exemplo, fazer os lacalhos do engenheiro que eu pensei em fazer, mas... Também tomou muito tempo fazendo o engenheiro e a plataforma, então acabei não fazendo. Mas esse aqui foi o resultado final. Eu sei que tinha umas coisas que dava pra fazer, tinha umas coisas que dava pra implementar, mas eu deixei assim. Beleza? Então, eu quero... Vamos mostrar agora pra vocês como que eu fiz. Primeiro eu vou mostrar pra vocês de onde que eu peguei as referências. Bom, eu tenho um print aqui do meu explorador. Então, foi desse print aqui do meu explorador que eu peguei a referência da plataforma. Vocês estão vendo aqui a plataforma? Essa aqui é a plataforma que eu falei pra vocês, viu? Certo? Essa aqui que é a plataforma. Ó. Ó. Essa aqui, ó. Como eu falei, ela não ficou 100% fiel à do jogo, né? Porque a do jogo tem essa segunda parte aqui, ó. Com essas engrenagens aqui que fica tal. Só que a visão, a visão que eu desenhei ela é como se fosse uma visão daqui, ó. Como se fosse uma visão daqui. E aqui no jogo a gente vê ela dessa visão assim, ó. Entendeu? A gente vê ela desse ângulo, né? Só que na arte que eu fiz, a gente vê, a gente tá vendo ela desse ângulo. Então, eu sei lá, eu falei, ah, não vou desenhar não. Essa segunda parte. Então, eu só desenhei apenas essa estrutura aqui, né? Junto com a corrente. Então, se vocês vierem aqui, ó. Se der um zoom aqui, vocês vão ver que é exatamente isso. A estrutura, ó, a estrutura aqui, como eu já mostrei, ó. E a corrente, peraí, eu vou... É porque eu tô usando aqui o... Vou colocar esse aqui, ó. Tá, mas vai ficar em cima da mesa o digitalizador. Vou colocar no meu pescoço. Pronto. Não queria colocar no meu pescoço, mas tudo bem. Aqui, ó. A corrente, a corrente não... Opa, que susto. A corrente não ficou tão fiel, né? Mas tá aí a corrente, certo? E a corrente, ela é ligada a uma plataforma de madeira, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tem uma plataforma de madeira aqui, ó. Ela conecta aqui, nesse pedaço. E aí, daqui ele entra uma plataforma de madeira. Só que o que eu fiz aqui no meu? No meu, eu simulei como se a corrente, ela estivesse vindo e a plataforma de madeira, onde ela tá presa, estivesse lá no começo, entendeu? É uma noção de perspectiva, mais ou menos. Então, eu não fiz a corrente pegando aqui do início. Aí, eu simulei aqui a plataforma... O chão de madeira, né? Com um pedacinho aqui e tal. Fiz as engrenagens aqui, né, ó. Desenhei aqui as engrenagens aqui e tal, pra parecer que realmente não é tudo do engenheiro. Tem outra aqui, ó. Tão vendo? Desenhei as engrenagens. Beleza. Então, tá aí. Eu fiz esse pedaço aqui pra não ficar só o engenheiro. Pra não ficar só o engenheiro na imagem. Entendeu? Então, agora eu vou mostrar o engenheiro. Beleza? Não, antes de montar o engenheiro, eu vou mostrar agora a plataforma, certo? Eu vou tirar tudo aqui pra gente ver a plataforma. Vamos lá. Deixa eu tirar tudo aqui pra gente ver só a plataforma. Peraí. Tá aqui. Plataforma. Calma aí. Ainda tem algumas coisas que ficou aqui. Pronto. Tá aí. Essa aqui foi a plataforma que eu desenhei. A plataforma, eu fiz em formato de losango, né? Se você ver numa perspectiva reta, aqui, ó. Qual que era a camada? Eu já até me perdi. Opa. Disse aqui. Se você ver numa perspectiva reta, caramba. Assim, se você ver assim, ela tá em forma de losango, né? Porém, se você olhar assim, ver na diagonal, ela tá como se fosse em forma de quadrado mesmo, só que na diagonal. É tudo uma noção de perspectiva. Então, eu fiz isso. Eu desenhei assim e fui fazendo ele meio aleatório, como se tivesse umas partes quebradas, ó. Tá vendo aqui, ó? Como se tivesse umas partes quebradas assim, ó. Entendeu? Tá vendo? Ó. Entendeu? Eu fui fazendo esses... 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 Como é que chama? Eu não sei nem como é que chama isso aqui. Tem um nome, mas eu não sei. É como se fosse um... Um fio magnético. Que é esse... Esses... Esses tracinho aqui, é... Esses tracinho aqui, né? Que ele tem exatamente no jogo. Vou mostrar pra vocês, ó. Tão vendo aqui, ó? Ó. O tracinho aqui, ó. Ó. É a mesma coisa. Aí eu tentei simular isso também. Os buracos é como se fosse isso aqui, ó. Eu fiz diferente, obviamente. Não tá... Como eu falei, não tá 100% fiel ao do jogo, mas... Né? Dá pra... Né? Você vê, ó. Ó. Tem um buraco aqui. Aqui tem outro. Ó. Os tracinhos magnéticos aqui, ó. Um tracinho magnético aqui. Tem outro aqui e tal. Eu não sei se é magnético, enfim. Né? Eu ia fazer isso aqui, ó. Mas eu acabei não fazendo que... Opa. Eu acabei não fazendo porque... Eu levei... Eu levei exato 5 dias pra finalizar essa arte. Eu comecei na segunda-feira. Aí eu fiquei full time, todo dia fazendo. E eu consegui terminar na sexta. Só que eu fiquei full time, tá? Então, quando eu finalizei na sexta, eu falei, não vou fazer mais não. Vou deixar assim mesmo. Entendeu? Então, como vocês podem ver aqui, ó. Eu simulei também esses tracinhos e tal. A plataforma, tudo mais, né? O que mais? E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei uma segunda plataforma lá no fundo, atrás dessa, como se fosse uma subcamada. Como é que eu posso explicar isso pra vocês? É... É mais ou menos assim, ó. Eu vou rabiscar aqui. Aqui tá uma plataforma. Certo. Que é essa plataforma. Opa. Deixa eu pintar aqui. Ah, peraí. Deixa eu tirar o degradê. Bora. Aí. Aqui tá uma plataforma. E aí, lá no fundo, lá no fundo, teria uma outra plataforma. Sabe? Lá no fundo teria uma outra plataforma. Só que como ela tá distante, ela fica menor. E ela fica coberta por essa que tá em cima. Então, então... Opa. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Opa, assim, né? Ó. Mais ou menos assim, ó. Né? Eu fiz rabiscando aqui, mas enfim. Então, essa foi mais ou menos a ideia que eu fiz aqui. Entendeu? Eu criei essa segunda plataforma como ela estivesse mais distante. Né? E aí, se ela tá mais distante, obviamente, ela é menor, né? Você vê que os losangos são menores e tudo mais, né? Eu fiz, novamente, quebrado com os quebradiços, né? E eu fiz também os magnéticos. Coloquei alguns traços magnéticos. Né? Tudo tentando pegar referência do próprio jogo. Ok? Agora, vamos pro Cronos. Pro Cronos. O engenheiro. O engenheiro. Vamos pro engenheiro agora. Beleza? O tamanho que eu usei pra fazer essa arte foi 300 pixels de largura por altura. Porém, eu aumentei a imagem. Quando eu publiquei lá no concurso, eu aumentei. Porque, se eu posto com essa qualidade, quando a pessoa der zoom, os pixels ficam tudo distorcidos. Aí não dá pra pessoa ver os detalhes e tal. Então, aumentando a qualidade da imagem, quando a pessoa dá zoom, ela consegue ver direitinho os pixels bonitinhos aí. É melhor pra apreciar a arte. Entendeu? Se ela quiser dar zoom, né? Normalmente, as pessoas dão zoom. Principalmente, a arte é sempre que tem muito detalhe. Ok. Vou mostrar agora o engenheiro, pra gente não perder muito tempo. Tá aqui o engenheiro. Certo? Aqui está o engenheiro. Cadê? Vamos lá. Qual foi a imagem que eu usei pra desenhar o engenheiro de referência? Foi essa daqui, ó. Essa aqui foi a principal arte. Eu usei também um pouquinho dessa, ó. Eu usei um pouquinho dessa aqui. Essa aqui eu usei mais com referência pra realmente ter certeza de toda a aparência dele. Entendeu? Porque eu vi esse daqui e eu pensei, pô, será que isso aqui é só um wallpaper mesmo do R.S.P.? E o engenheiro não é assim? Mas se a gente for ver aqui, nessa imagem, tu vê que ele tem os mesmos detalhes, ó. Por exemplo, você vê aqui nessa imagem que ele tem esse... Esse... Como se fosse essa fenda de luz. Como se fosse uma abertura, uma rachadura, vamos dizer assim, na lata do engenheiro subindo do pescoço, ó. Aqui assim, ó. Aqui também, ó. E nesse aqui também tem, ó. Se eu olhar aqui, ó. Tem aqui. Entendeu? E aqui também. Então, isso aí eu falei, pô, vou fazer igual. Aí eu peguei e fiz também no meu, ó. Se eu observar aqui... Ah... Peraí, deixou... É que eu coloquei esse efeito de fumaça. Deixa eu tirar esse efeito de fumaça aqui. Cadê o efeito de fumaça? Eu nem lembro onde é que é que é que tá o efeito de fumaça. É porque eu não coloquei nome nas camadas, né. Eu fiz assim bem... Tá aqui. Pronto. Ó, você vê? Só que, como eu falei, não ficou, né, 100% fiel, né. Vocês podem ver que... No caso do meu, né, ele ficou saindo aqui mais da altura do peito, né. Ele ficou saindo mais da altura do peito, né. Mas eu peguei e tentei pegar essa referência também. Consegui fazer direitinho, né. A gente vê aqui que ele tem um tipo de... É uma forma que... É tudo forma geométrica, né. Então, pan, ó. Pan, 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 pan. Que aí fecha. Então, eu fiz a mesma coisa, né. Pá. Coloquei esse disco no meio, né. Esse disco no meio não ficou também 100% fiel, né. Se a gente for olhar esse aqui, ele tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele tem seis pontas, né. Aqui no meu já ficou muito mais. O que no meu ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou oito. Ficou oito, mas tudo bem. Ficou. Tentei pegar alguns traços de rachadura mesmo. Do engenheiro, né. Tentei. Eu tentei pegar toda a referência que fosse possível. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Eu vou criar uma camada pra poder rabiscar aqui também. Então, vocês veem aqui que ele tem uma rachadura aqui, ó. Ele tem uma rachadura aqui. Ele tem uma rachadura aqui. Ele tem uma rachadura aqui. Ele tem uma rachadura outra aqui, ó. Duas aqui. Então, eu tentei simular todas as rachaduras também. Você vê aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Opa. Começou. Bem aqui. Eu tentei pegar todas as referências. É. É. Peguei essa daqui também, ó. Eu peguei uma que ficou bem aqui, ó. Bem pequenininho, ó. Quase não deu. Praticamente ficou imperceptível. Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó. Ficou imperceptível essa rachadura aqui. Vai, tá aí. Né. E bom. E aí fui fazendo, né. Peguei como referência e fui fazendo. A parte que eu achei mais interessante aqui, né. Antes da gente finalizar pra o vídeo não ficar muito grande. Bom, fiz aqui, né. Peguei as referências. É. Eu não consegui. É. A parte aqui da cintura dele. Eu fui. Eu meio que inventei. Porque não dá pra visualizar direito como é que é, ó. Porque, né. Ele tampa com o braço dele. Então, não dá pra visualizar direito. Então, eu fui aqui da minha cabeça e desenhei aqui alguma coisa. Vocês podem ver aqui, ó. É. Não ficou tão ruim. A parte da bota dele, né. Tem tipo um losango que vem subindo. Pela altura do joelho, como vocês podem ver, ó. O losango que sobe pela altura do joelho. Então, tudo referência. Você vai pegar uma referência e vai fazendo, ó. Seria isso aqui, ó. Esse pedaço aqui, tá vendo? Aqui desse lado também tem, ó. Tá vendo? Enfim. A mão dele. Ele tem três dedos, né. Ele tem três dedos, ó. Tem quatro, na verdade, né. Quatro dedos. E eu peguei a referência da luva também. Você vê que... Você vê que tem um... Um buraco. Um buraco não, né. É uma fenda, né. De feixe de luz. Que separa a mão dele. Do antebraço dele. Então, eu fiz exatamente isso. Eu peguei esse feixe de luz. Que foi um pouquinho fino. Mas deu pra perceber, ó. Eu meti um feixe de luz entre a mão. E o antebraço dele. E desenhei. Fio, né. E, bom. Bom, tá aí. A pixel art, né. Eu acho que... Né. Eu tô... Eu tô explicando demais aqui. Acho que deu pra entender que eu peguei a referência, né. Que ficou claro. Mas a parte que eu mais achei legal de fazer foi a parte da cabeça do engenheiro, velho. Porque... Pô. Eu olhei assim. Cara, mas como é que eu vou... Como é que eu vou fazer isso aqui, cara. Tipo, ele tá num... Aqui tem um vidro, né. Tem um vidro aqui, né. E o vidro tá cheio de reflexo. Ó. Tem reflexo aqui no vidro. Lá dentro parece que tem uma fumaça por trás dele, né. A gente não sabe se é uma fumaça. Mas pra esse tempo é uma fumaça, assim. E ele ainda tá mexendo num controle, né. Pô. Como é que eu vou fazer isso. Esse aqui foi o resultado final. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como eu fui fazendo. Deixa eu tirar aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. É... Primeiro, eu fiz o formato, né. Formato da cabeça. Então, desenhei. Eu peguei essa referência aqui, ó. Também do wallpaper. Se vocês forem olhar o wallpaper, ele tem essa... Essa divisão aqui, assim, ó. Se vocês forem olhar bem, né. É como se fosse um ralo, né. Alguma coisa assim, ó. Se for olhar bem aqui, ó. Ah lá, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tá vendo, ó. Ó. Olha aqui, ó. Tem uma coisa assim. Tem outro aqui. E aqui, por baixo, tem passando um. Tá vendo? Então, é mais ou menos assim. E aqui tem um... Forma cilíndrica, né. E daqui, é como se fosse um... Um ralo. Como eu falei, fica saindo um vapor daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Peguei essa referência também e desenhei lá. Aqui tem tipo um encaixe aqui, ó. Aqui atrás. Tem um encaixe do lado também. E do outro lado também tem outro encaixe. Fiz a mesma coisa. Vim aqui. Só que o do meu ficou um pouquinho... Exagerado, né. Ó, fiz um encaixe aqui e outro aqui e um lá atrás. Né. E a parte aqui também. Né. Mas aí, voltando pra parte aqui da cabeça dele. Aí, beleza. Eu demorei muito pra achar a paleta de cor certa pra fazer isso aqui. Então, o que que eu fiz? Primeiro eu peguei um... Isso aqui é tipo um roxo, ó. Um roxo escuro. E joguei aqui no fundo. Depois eu peguei um azul. Esse azul aqui que vocês estão vendo. Esse aqui, ó. Esse azul aqui. É o mesmo azul que tá brilhando aqui na cabeça dele. E é o mesmo azul que brilha em todas as partes que estão na fenda no meu corpo dele. Então eu peguei esse azul e joguei aqui. Aí eu peguei esse azul num tom mais opaco. Num tom mais escuro. E eu criei esse azul aqui. E aí eu coloquei ele por trás desse. E desse azul eu fiz uns pixelsinho saindo. Pra como se fosse, sei lá, uma fumaça esboçando. Alguma coisa do tipo. Beleza. Fiz esse pedaço. Aí eu já sabia que aqui dentro... Eu já sabia que aqui dentro, né. É... Aqui dentro. Enfim, nesse meio aqui, né. Eu ia desenhar o... O cara, né. Que fica controlando lá. E aí foi quando eu desenhei ele. Cadê? Deixa eu pegar aqui a camada. Não. Tá aqui. Esse aqui é o desenho dele. Eu falei, pô. Eu tenho que achar uma paleta de cor que fique parecida com essa daqui, né. Como fique parecido com ele aqui, né. Aqui, aqui, se você for pegar, arrisca a paleta de cor dele. Ele tá com um tom meio, ó. Se eu pegar essa cor aqui, ó. Essa cor aqui é um... Ó. É um rosa escuro. Isso aqui é um rosa escuro, né. Se você for pegar, né. Mas quando a gente olha de longe, a gente nem vê direito. Mas é um rosa escuro isso aqui. Quer dizer, é um rosa escuro com um tom de azul. De roxo, ó. Tem uma série de cores aqui, entendeu. Não tem só, entendeu. E o azul, né. Que seria... Eu acho que o azul seria a cor... A cor real do... Do roupão dele. Então, putz. Tem um monte de cor aqui, né. Então, o que eu fiz? Cara, não vai dar pra fazer fiel a paleta de cor dele, não. Então, o que eu fiz? Eu peguei um tom que ficasse assim meio... Sobre as sombras. Certo? E aí, eu fiz aqui a silhueta dele bonitinho, tal. Como se ele tivesse com um casaco e tudo mais. O braço dele. Vocês reparem que eu desenhei o controle, ó. Eu desenhei o controle aqui, ó. Tá vendo aqui o controle? Ó, esse aqui é o controle. Eu desenhei. Só que praticamente ficou... Não ficou visível, né. Na arte final, né. Esse aqui é o controle que ele comanda lá. Fiz o olhinho dele e tudo mais. Aí, o que eu fiz? Beleza, eu terminei. Aí, tava assim, né. Tava assim, eu falei. Tá, mas... Não pode ser assim, né. Como se tivesse aqui... Assim como se tivesse aberto. Aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. Eu criei... Eu peguei esse formato aqui, ó. Pera aí. Eu peguei esse formato aqui. Bom. Eu copiei ele. E eu criei uma... Uma camada de branco transparente aqui. Que é essa daqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui. Essa camada aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma camada de branco transparente. É um branco transparente. Então, quando eu coloquei ele, ele ficou com esse aspecto como se fosse um vidro mesmo, né. Eu poderia deixar assim. Assim já tava interessante. Só que, se a gente for observar bem, ele tem essa sensação de fumaça, né. Que fica esse negócio atrás, né. Então, eu falei. Cara, eu vou meter uma fumaça aqui. Como se tivesse, né. Saiu uma fumaça de lá de dentro e tal. E aí, eu fiz esse efeito aqui. Não. Esse aqui não. Esse aqui não. Cadê? Esse aqui. Ó, tá vendo? Esse efeito aqui é o mesmo... É o mesmo efeito... É o mesmo efeito desse aqui, ó. Da... Do vidro. É o mesmo efeito do vidro. Eu peguei um branco. Transparente. Eu pintei toda essa área aqui. E fui rabiscando. Rabiscando assim, pra ficar assim, como se fosse parecendo uma fumaça, assim. E o resultado foi esse. Claro que eu dei uma polida na parte do olho, pra não tampar o olho dele. E na parte da mão, né. Pra o pessoal conseguir tentar visualizar melhor a mão e o rosto dele. E esse aqui foi o resultado final. Tá aí. Aquelas estruturas de fundo, eu também peguei, no caso, as montanhas, né. Eu peguei referência dessa montanha aqui, do wallpaper. Essa daqui. Eu peguei referência daqui. Né. Então, a gente vê que tem umas engrenagens aqui, né. Tem três engrenagens aqui. Aí que tem... Essa parte aqui, ó. Pá. Né. Juntando com essa aqui. Aí elas sobem aqui em cima. E aqui tá a estrutura. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Olha lá. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Calma aí. Deixa eu colocar aqui pra não rabiscar a arte. Mais ou menos isso que eu fiz. Eu criei aqui, tal. Né. Em pixel art. Coloquei as estruturas aqui. Tá. As engrenagens. A parte aqui, onde, né. É como se fosse aqui um pedaço. Aqui. Né. Pode ver, ó. Esse pedaço aqui também, né. A gente trabalha as cores. Aí cria meio que uma sensação de textura. E por fim. Essa pilastra aqui, né. Como se fosse uma torre. Não sei. Né. Descendo aqui com esse pedaço. Certo. Tem uns traços magnéticos saindo daqui também, ó. Vocês podem ver, ó. E aqui, pra finalizar, tinha uma... Uma... Uma engrenagem aqui, ó. Puxando uma alavanca. Não foi o que eu fiz. Exatamente o que eu fiz. Desenhei aqui pixel art, óbvio. Desenhei a pilastra aqui e tal. Bonitinho, ó. Pá. Fiz aqui o formato, né. Deixa eu diminuir um pouquinho o pixel aqui. Aí. Aí. Não. Ah. Coloca um. Fiz aqui, ó. Pá. Aí aqui, desci aqui. Fiz a engrenagem aqui. Outra aqui. E a alavanca aqui. Subindo. E os traços magnéticos. E assim ficou a arte que eu fiz pro concurso. Né. Foi uma experiência muito legal, assim. Eu... Eu... Eu nunca tinha me desafiado a fazer uma arte, assim, desse nível. É... Pra qualquer coisa que seja. Foi a primeira vez. Então, eu gostei, assim. Porque, como eu falei pra vocês. Pra mim, isso aqui serve como treinamento. Né. Pra eu fazer os futuros atos do meu projeto também. Imagina. Eu vou ter que desenhar um boss, né. E, porra. Eu já tenho aqui uma noção aqui de como desenhar um personagem grande, né. Foi a primeira... Acho que foi a primeira arte em pixel que eu fiz. É... Acima de 32 por 32, né. 32 de largura por 32 de altura. Essa aqui eu fiz 300 de altura por 300 de largura, ó. Olha lá. 300 de largura por 300 de altura. Né. Então... E o resultado... Eu adorei o resultado. Essa aqui foi a arte. Comenta aí o que vocês acharam. Beleza. É... Eu nem sei se eu vou ganhar alguma premiação e tudo mais. Mas... Eu já tô feliz por ter conseguido finalizar, entendeu. Tô realmente bem satisfeito. Se eu ganhar, ótimo. Se não, também tudo bem. Né. Todo mundo lá fez ótimos desenhos, né. Não era um concurso em pixel art. Então, teve gente que desenhou digital, assim, bonito mesmo. Vetorizado, né. A arte vetorizada. Tem gente que desenhou no papel. Ficou bacana também. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O que vocês acharam da arte, né. É... Olha, o engenheiro ficou muito top, né. Aí quando eu coloco lá os carinha, né. Na plataforma. Aí fica lá o... O caçador. A minha ideia inicial... Era desenhar um apt aqui. Eu ia desenhar um apt aqui e tal. Só que como eu tava demorando muito pra desenhar, né. Porque eu tava pegando detalhe por detalhe. Falei, putz. Se eu for desenhar um apt aqui, isso aqui... Vai demorar demais. Eu desenhei só o caçador ali. Eu não sei se dá pra vocês enxergarem. Eu desenhei a balestra dele. Eu não sei se dá pra vocês enxergar. Ó, tá vendo que é a balestra dele aqui? Olha, eu desenhei a balestra dele aí. Olha, ficou... A balestra dele também ficou quase que imperceptível, mano. Aí não deu pra ver também. Enfim. Tá aí, gente. Tá aí a arte. Beleza? A arte está feita. Maravilhosa. Maravilhinda. Vou usar de wallpaper aqui. Se vocês quiserem também aí, eu posso passar pra vocês pra usar de wallpaper. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam da... Da... Da arte, né. Se inscreva no canal aí pra estar acompanhando mais conteúdo aí de Warspeer Online. De outros jogos indies. E de devlog do meu projeto. Beleza? E se você é um novo canal, se inscreva pra estar acompanhando os próximos vídeos. Beleza? E é isso, né. Eu vou estar deixando aqui na descrição. Certo? Vou estar deixando na descrição aqui do vídeo. Olha a descrição do vídeo, hein. Vocês tem que olhar. Vou deixar na descrição do vídeo o link do Discord oficial do Warspeer. Pra vocês quiserem... Pra vocês entrarem lá. Pra quem não entrou ainda. Participar desses eventos também. Não é só evento de desenho. Tem vários eventos diferenciados que o Nolan faz lá. Não é só referente de desenho, não. Então... A chance é igual pra todo mundo ganhar os coins. Beleza? Recompensa, né. Coins, né. Enfim. Às vezes ele sorteia baú também, se não me engano. Mas é isso. Ok? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri